Férias editadas é o que o jovem gosta, não é mesmo? E no centro do Paraná, a Missão Caleb tem ocupado os voluntários com muitas ações para a comunidade. Confira agora algumas atividades realizadas por eles. Férias já é sinônimo de Missão Caleb. E os jovens do centro do Paraná têm aproveitado o mês de julho para intensificar o número de ações e servir quem mais necessita. Quando é para fazer o bem, quando é para fazer a diferença na vida das pessoas, a galera se une de um jeito maravilhoso. É Jesus mesmo tocando o coração de forma prática, fora da igreja, fora do templo, para fazer a diferença para as pessoas que estão por aí. As pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Afinal, Jesus era assim. Ele ia nas pessoas que necessitavam do Evangelho. Na última semana, os calebs do distrito Boa Vista, em Curitiba, foram até o centro da cidade para distribuir roupas, máscaras e bolos. A ação foi alavancada pela doação de bolos de alto padrão, usados para a produção do novo catálogo da empresa do Anderson. Onde o Juan, que é Caleb, trabalha. E o que iria para o lixo, encontrou quem tinha fome. Eu sempre gostei muito de voluntariado. E quando eu conheci o projeto Caleb, na Igreja Adventista mesmo, eu achei genial. Não só por ser algo evangélico, mas por ser algo prático mesmo, que realmente faz diferença na vida das pessoas. Na Igreja, a gente acaba aprendendo um pouco sobre o reino. Mas é aqui que a gente faz o reino acontecer. É aqui que a gente traz o reino até as pessoas. Jesus disse isso, né? Vão e anunciam o reino que já chegou e a gente tem que anunciar esse reino. E a melhor forma de fazer isso é auxiliando as pessoas naquilo que elas precisam. Se hoje as pessoas têm frio e fome, que seja matando o frio e a fome. Em Araucária, os calebs também têm tido uma rotina cheia. Trocaram a soneca do sábado à tarde por ação. Produzindo mudas e distribuindo na comunidade. E não é só isso. Essa semana eles fizeram a visita para os profissionais de saúde, levaram um presente, uma lembrança. Também visitaram os bombeiros, os policiais. E amanhã vai acontecer uma ação super legal, onde eles estarão envolvidos na reforma da casa de uma família carente. E no domingo eles estavam lá. Usando seu tempo, dons e talentos e talvez até descobrindo novos para reformar e fazer a diferença na vida de outros. É muito gratificante ver como Deus prepara todos os momentos, né? Tanto estarmos aqui reunidos com esses jovens que poderiam realmente estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui fazendo ação, fazendo Jesus brilhar, né? Esses voluntários não se incomodaram em gastar tempo ajudando Viviane e sua família. Triste com a perda recente do esposo, recebeu carinho e auxílio dos jovens Kalebs. Sabe quando você se sente abandonado, tipo, você perdeu uma pessoa tão querida. De repente aparecer todo mundo assim, para me dar uma força, uma mão. Eu hoje, nossa, eu não ganhei dinheiro, nossa, mas é muito mais que isso, sabe? É muito mais que milhões, sabe? É tão bom ter gente que parece que a gente está tão abandonado, de repente aparece todo esse povo assim, anima, sabe? É tão bom, é maravilhoso mesmo. Seja de dia ou de noite, para esses Kalebs é hora de trabalhar. Trabalhar para levar a Cristo a outras pessoas. Seja através de entregas de mudos ou bolos. A ideia é mostrar o cristianismo na prática, muito além de palavras, e sim ações. Percebo que cada ano e cada edição de Missão Kalebs, nós temos ações mais criativas, mas principalmente que são relevantes. E a relevância não tem a ver apenas com as famílias que são abençoadas, mas também com os jovens que se envolvem. Porque na missão eles encontram um propósito de vida, de serviço, eles encontram propósito para poder abençoar outras pessoas. Então, isso é algo que faz com que a cada ano a Missão Kalebs, ela acabe se renovando, se reciclando cada vez mais e sendo tão abençoadora.